Estou muito feliz em voltar para minha casa ao lado das pessoas que sempre me acolheu, sempre me recebeu e sempre me motivou. É um clube que é bem conhecido na Ásia e tenho muito orgulho de estar fazendo parte dessa história. Um clube grande. Penso sempre em fazer história no clube, títulos com muita alegria. Poder ter uma nova oportunidade pelo FCO, principalmente ao treinador que é o responsável. E eu estou muito feliz em voltar ao lado dele. Um dia que eu recebi esse convite eu fiquei com aquela que a gente comeu hoje. Aquele lá. E eu, bibipá. Oi? Bibipá. Bibipá. A carninha também, né? Mas hoje a comida que tem aqui na Coreia, sempre estou experimentando, né? Acostumando, né? De jogador que ele ia cantar. Todos, né? Todos aqueles que fizemos parte em 2015, 2016. Hoje tem que estar aqui e eu fiquei muito feliz quando eu cheguei e encontrei todos eles. Principalmente o treinador, né? O treinador é a chave principal para todos. Inspiração em 2020 é fazer melhor do que eu fiz em 2015 e 2016. E fazer valer a pena pela oportunidade que o treinador está me dando novamente. Obrigado. 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 Obrigado.